Dizem tradições nessa vida Pero já não consegui essa razão Porque eu seguirei esse teu cautivo Pelos caprichos dentro do coração Sufiste esvanecer e ressaltir o dor E desde tua verdade e o seu Um pedaço de mim o sofrimento Era o primeiro amor que eu te amei Olhe em pé a sediça de amargura Porque o barco a firme vem forte A cruzada dos mares eu cura O vida que eu vou pra eu convivir Quando uma loucação me apaga todo o fim E se estás cansado eu acarar Pensa que eu vou me estar esperando Pensa que eu vou me estar esperando A cruzada dos mares eu curto Eu estou no meu coração O meu Deus me apaga todo o fim O meu Deus me apaga todo o fim E se deu ao vivo Eu sou um discurso dentro do coração Sufiste esvanecer e ressaltir o dor E diz tua verdade e o seu Aos me apagos de mim o sofrimento Eứa tira dos mares eu curto E em pé a sedia amargura Porque o barco a firme vem forte Para todos os mares de louca Um lado não pague muito o que vir Quando o aluno está ouvindo apagando O que não te sintas Pensar a recargar E o sonho o copista esperando Basta que tu decidas regressar Basta que tu decidas regressar O que não te sintas